Quais são os resultados ESG? O que aconteceu com aqueles que praticaram ESG? Hoje você vai ser conscientizado sobre por que gestoras como a BlackRock mudaram sua tese de investimento a partir dos resultados de ESG que vem ocorrendo. Então sigam meus conscientes. Meu nome é Helena Sakai, eu sou editora do Green Business Post e você vai entender agora essa tese nova de 2024 da BlackRock que ela lançou alguns dias atrás dando prioridade para a resiliência financeira e em detrimento do ESG. Então a BlackRock lançou um documento como diz aqui na notícia, o ESG ficou para trás na BlackRock, o foco agora é resiliência financeira. Então ela lançou aí um relatório anual no qual ela elege a resiliência financeira como prioridade em detrimento do ESG, que é um tema que dominava sua agenda e que está no centro de questionamentos sobre a gestora. Então aqui tá o documento, né, da relatora dela. Então já começa aqui Financial Resilience e aí temos aqui a própria gestora aí, gestores da BlackRock comentando, né, nas notícias aqui na Financial Times e os principais pontos é que eles perceberam que houve um uma diminuição aí nas urgências climáticas como anteriormente vinham sendo colocadas e também perceberam-se aí que metade aí do dinheiro que ela gere, né, os donos da metade do dinheiro, então são, ela gera 10 trilhões de dólares, então 5 trilhões de dólares, o dono de 5 trilhões de dólares, eles estão demandando mais análise de risco sobre retorno dos investimentos, né, então você vê aí a pressão, a pressão sobre a gestora, além do do que eu comentei no vídeo anterior sobre o mercado, né, teve toda a outras pressões aí de estados inteiros dos Estados Unidos tirando dinheiro, né, desse, né, dinheiro da BlackRock BlackRock, por esse conflito aí de interesses, né, e agora a BlackRock mudou aí o seu foco. E só para título de curiosidade, trouxe aqui o documento que originou o ESG, que temos algumas pessoas aí que não conhecem o documento e queriam aí ver para crer. Então aqui está o documento e curiosamente o BlackRock não é signatária desse documento do ESG. aqui ó, The Global Compact é o Pacto Global, Who Cares Wins é o nome do documento que originou o ESG. E aqui temos o logo da, vou tirar a cabeça, logo da, logo do governo suíço e da ONU. E abaixo temos os signatários, né, então a BlackRock, ela não está aqui entre os signatórios, até o Banco do Brasil, tá, o Banco do Brasil aí é um dos destaques de instituições financeiras do Brasil, liderando aí a sustentabilidade empresarial. E antes de irmos para os resultados, vou passar aqui por, bem um voo por cima aqui dos principais pontos, é, que estão causando esses resultados de impacto global, né, que estão assustando aí os investidores. Então, é, e o primeiro ponto é que a maioria já conhece, né, pressão, cobrança, imposição e obrigatoriedade de práticas que não tem comprovação de que elas são as melhores para todas as empresas, que todas as empresas têm condições de praticar, é, que realmente elas, é, causam aí um impacto desejado. Então, essa liberdade, falta de liberdade sobre a gestão da sua própria organização, do seu próprio governo, do seu próprio país, é, é, é uma crítica aí muito, já muito comum do SG. E o segundo ponto é um que ninguém está comentando aí, de alguns aspectos de execução, né, então vamos revelar aqui. Então, temos aí, ah, pessoas profissionais que não são da área de gestão, não são gestores, nem teóricos da gestão, estudiosos, que estão aí querendo cobrar ou praticar o SG. Então, temos aí funcionários que não são líderes, tomando decisões pela empresa, sem qualquer protocolo, né, então, estou passando por cima aí, se vocês quiserem que me aprofundem, vocês comentam por aqui. Temos reguladoras aí, temos reguladoras que não são profissionais de gestão, que estão querendo cobrar também, é, vou dar um exemplo para vocês entenderem, temos reguladoras aí querendo, por exemplo, é, cobrando prazos que são totalmente inadequados com, com a realidade, né. Querem que criem-se novas práticas, novos processos, novos times, em um prazo muito curto, que é impossível de fazer bem e entregar um resultado, né, então, por causa desse tipo de cobrança, a gente percebe que não são gestores cobrando, não são profissionais da área de gestão, que entendem, né, como é que se executa, como é que funciona a execução de gestão numa empresa ou numa organização. E aí, o último ponto aí, é o novo neném, temos aí o neném que todo mundo conhece, nem estuda, nem trabalha, né, esse é o parecido, que nem estuda a teoria da gestão e nem pratica a gestão, né, então, e eles querem aí também, querem cobrar, querem impor, ou querem praticar, né, dentro da organização, sem saber, né, que existe aí todo um conhecimento que é necessário pra você não impactar negativamente, seja na organização, seja externamente, né, e causar aí os impactos desejados. Então, são nem teóricos, nem praticantes, e aí, o que a gente percebe, assim, que existem, esse é um, não somente pro ESG, mas pra todas e qualquer área, temos pessoas que têm conhecimento teórico, temos pessoas que têm conhecimento prático, e temos pessoas que têm os dois conhecimentos, né, os dois são importantes, mas a gente percebe que, às vezes, tá puxando só de um lado ou só de outro, no caso do ESG é muito teórico, né, então, a gente precisa estar criando aí um conhecimento consolidado, pra gerar aí mais solidez aí nas práticas, né, então, o conhecimento consolidado é a teoria, né, o pessoal dá conhecimento teórico, mais o pessoal dá conhecimento prático, e mais a discussão, o debate desses dois, a diversidade de todo esse conhecimento, isso gera um conhecimento consolidado, e, a partir desse conhecimento consolidado, a gente pode estar aí definindo melhor boas práticas, né, ESG. Mas, como não foi feito, agora você vai conhecer, daqui a pouco, né, você vai conhecer os resultados. Mas, antes, se esse conteúdo tá te agregando no seu repertório, curta, se inscreva, compartilha aí com quem você acha que vai se beneficiar, se você quer que eu me aprofunde em algum desses pontos que eu comentei, deixe seu comentário. E, se você quer se aprofundar no conhecimento, temos aí um livro com o conhecimento organizado, sobre casos, cinco casos de fracasso aí na prática do ESG, justamente nesses pontos aí que eu comentei agora há pouco, que você vai estar podendo entender, vai estar podendo entender melhor com casos reais. E, todo o valor arrecadado com esse livro, ele vai para uma nossa iniciativa independente de serviços lucrativos, a Aware Alliance, que tem o foco de nortear as boas práticas para gestores a partir de ferramentas, né, Então, você pode saber mais na descrição. Então, vamos aí para a nossa terceira, terceiro tópico de hoje, que são os resultados que eu acabei colocando, que estão assustando os investidores, porque eles são resultados aí macroeconômicos, né, impactando o globo todo. E o primeiro deles, que é uma prática que os gestores achavam que estava consolidada, eles estavam certinho, pensando corretamente, mas eles não são da área, né, então, é, que é a área de defesa, né, a área que mantém, consegue manter aí, lutar pela paz. Então, existia esse pensamento, ainda existe, para quem ainda não estuda direito, esse pensamento, essa ideia, temos gestores que acreditam que não se deve investir em empresas que fazem, fabricam armas, armamentos, equipamentos de defesa, porque acreditam que são essas empresas que estimulam que existam guerras, né, mas, pense, antes de existir essas empresas, já tinha guerra, né, não são esses equipamentos que fazem a guerra, é o ser humano, né, então, ele vai pegar qualquer coisa para usar para a guerra. Então, é, desmistificando aí, a paz a gente consegue com o equipamento de defesa, porque você, tendo um equipamento superior ao seu inimigo, é, você faz com que ele pense mil vezes antes de te atacar, e antes disso ele converse com você, né, você consegue ter um poder de argumento. Então, isso evita o uso da violência, isso evita a guerra, né, não o contrário. Então, a invasão da Ucrânia por Putin, né, da Rússia, ele provou esse, esse, é, que é importante investir em empresas bélicas, porque o Putin se sentiu totalmente confortável em invadir a Ucrânia por essa falta de ameaças bélicas contra ele, né, então, ele fica à vontade, vamos invadir, porque não tem ninguém que vai defender, enfim. E ele também ameaçou outros países que acabaram aí, estão pleiteando vagas na OTAN. Então, foi, é, é uma questão bem grave aí para as populações, né, terem sua, sua, sua integridade ameaçada. Então, aqui eu tenho um artigo que eu me aprofundei mais nesse ponto, que se você quiser ler, estará na descrição. Aqui nesse artigo, eu queria trazer o exemplo aí do banco sueco, né, que fez essa mudança de, de pensamento. O, 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 escândio e vá viscar em esquilda, né, eles voltaram, né, a autorizar compras de ações de fabricantes de armamentos e empresas de defesa. Temos aí um caso real aí, de percepção, mudança de percepção. Seguindo aí para o próximo exemplo. O próximo exemplo aqui é a crise energética na Europa, que até virou uma brincadeira com a OSG. A OSG virou Europa sem gás. Então, com essa invasão na Ucrânia, a Europa foi contra Putin e criou sanções econômicas contra ele. E aí ele retaliou cortando o gás da Europa. E com esse corte de gás da Europa, o mundo percebeu a vulnerabilidade energética da Europa por causa de suas políticas de energia renovável, de transição energética. Essa política, essa ideia, essa teoria, ela é boa. Criar novas fontes de energia, buscar novas fontes de energia, novas tecnologias, ela aumenta a segurança energética por você ter mais fontes de energia. Só que a prática, a execução, que é o ponto que eu levantei anteriormente, a pessoa que vai praticar tem que ter noção de gestão. Então, ela errou no sentido de tirar outras fontes que a sustentavam, que são as fontes não renováveis, o petróleo, carvão e a energia nuclear. Ela tirou muito cedo e deixou aí a sua demanda em vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade foi exposta quando Putin cortou o gás. E aí ela entrou aí nessa crise energética, que a gente pode ver aqui em algumas notícias. Então, temos aqui na Al Jazeera se perguntando, né, quão ruim será a crise energética na Europa quando chegar o inverno, né? Então, estava aí no processo de chegar para o inverno. E o inverno, né, lá na Europa tem neve, é muito frio, né, um clima temperado. O inverno é forte e é necessário usar mais energia para se aquecer. Temos também a notícia da ONU, as preocupações da ONU, né, com relação ao setor, à indústria na Europa, porque com essa crise energética, a indústria, ela precisa de muita energia. Então, temos também aí a preocupação da ONU. E nosso terceiro e último caso, não menos importante, é o que está acontecendo agora. E, felizmente, ainda não está, não gerou aí uma crise como a da energia, que foi grave, né, que foi, teve que fazer todo um trabalho aí de, de racionamento de energia. Esperamos que esse terceiro ponto não precise ocorrer. que é a parte de segurança alimentar, né, está havendo uma crise aí na agricultura lá na Europa. E a gente espera que não chegue ao nível da energia, né, de racionamento de alimento. Então, o que está acontecendo? Temos aí políticas na Europa para, dando prioridade às mudanças climáticas, e, com isso, recursos que antes iriam para a agricultura estão sendo voltadas para a mudança climática. Então, estão havendo cortes, subsídios, tem subsídios também para combustível, que eles não querem que os agricultores continuem utilizando de combustíveis fósseis, por exemplo. Tem a taxação sobre esses combustíveis, porque eles querem que haja essa transição energética por parte dos agricultores. Tem também a questão da pecuária, pois acredita-se, né, na teoria acredita-se que os animais, o gado ruminante, ele emite muito esses gases de efeito estufa, que causam muito mais efeito estufa que o CO2. E, por causa disso, temos aí um movimento de pessoas que querem reduzir a agricultura. Tem até alguns governos que estão tirando terras de agricultores familiares, né, terras que estão com essas famílias das gerações. Então, todos esses acontecimentos levaram aí uma greve bem ferrenha, né, dos agricultores. Então, vou mostrar aqui notícias, né, sobre esses agricultores. Temos aqui o último país que vem se manifestando, que é a Alemanha. Então, estamos vendo aqui tratores fechando rodovias. Aqui temos uma lista dos países que se manifestaram. Então, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Polônia, Romênia, Lituânia. E eles esqueceram da Holanda, que foi a que começou todo esse movimento aí de manifestação na Europa. Temos aqui também outra imagem de mais de mil tratores em Berlim, no meio da cidade, né. Então, na verdade, aqui são só algumas imagens, mas temos muito mais imagens, né, dos agricultores demonstrando o seu descontentamento. E é uma área muito importante, a segurança alimentar, né, é essencial para as populações. E é por isso que, vendo essa questão de paz, né, manter a integridade da população, a energia da população, né, se tirar a energia de um hospital, você mata as pessoas. E a segurança alimentar, a gente precisa comer todo dia. São essenciais aí dos países e que estão sendo afetados fortemente. Então, isso está aí afetando também a análise de risco dos investidores e é por isso que evoluiu-se essas teses de investimento ESG, evoluiu aí para, começando a deixar de lado, né, a gente começa a ver um movimento de deixar um pouco de lado e focar, voltar a focar aí fortemente na segurança financeira, né, a solidez organizacional. Então, essa foi a resposta aí da BlackRock. Então, a gente pode perceber que quem laca realmente não lucra, de acordo com esses principais casos reais, sim, os lacradores são aqueles, né, a crítica aos que estão impondo ESG, né, que estão querendo impor a força, com grito, né, com manifestação, mas realmente a gente precisa ver a execução e os resultados, né. Então, essa é a crítica dos resultados e o movimento dos investidores. Agora, quero trazer para vocês o outro tipo de resultado que precisamos pensar, que são os impactos. Como estão sendo os impactos? Porque todo esse movimento de sustentabilidade empresarial ESG é para gerar, resolver problemas globais, correto? E temos aí um dos, o principal problema global social, né, identificado pela ONU e é o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o combate à pobreza. Estamos combatendo a pobreza? Então, esse é o tema do nosso próximo vídeo, que eu acabei aí linkando com um acontecimento recente, né, estão aí cancelando o maior youtuber do mundo porque ele doou água. Ele construiu 100 poços para possibilitar água potável para populações da África e aí estão cancelando ele. Existe uma lógica aí, que é cruel, né, da ajuda humanitária, que você precisa conhecer, se conscientizar, porque nem toda doação causa impacto positivo, infelizmente. Então, a gente se vê no próximo vídeo, que vai estar por aqui, vai estrear aí nas próximas semanas. Até lá!